Eu ser cacique cobra coral, eu ser entidade que reencarnou de Abraham Lincoln e Galileu Galilei E ultimamente tenho que fazer uns freelas, porque o Covid tá foda, né? Todo mundo acabou ficando meio sem Trump, né? Então, agora meu novo freela é trazer um pouquinho de chuva para um paizinho fascista aí da América do Sul Ai, dá pra acreditar, Jesus! Perguntei pra Jesus mesmo, perguntei pra Jesus, você acredita nisso, Jesus? Aí fica esse conflito, né? Porque quem tá certo? Porque se for ver no fim, no fim das contas, tem um monte de uns caras aqui que são cristãos Que tão contratando entidades que conversam com o cacique e já tu... Você tá entendendo o que tá acontecendo? O bagulho ficou louco, ó, tá cuco total Até porque de chuva, Jesus entende, né? O Jesus, assim, o quê? Cacique? Eu não designei um bagulho, é que o São Pedro com... São Pedro! Você tá sublocando a vaga? Como é que é a fita? Você tá fazendo que nem cargo público? Tá fazendo rachadinha? Tá contratando mais gente pro gabinete? São Pedro, o quê? Não tô sabendo, não Vou explicar, e aí, rapaziada, tudo bom? Você tá bem? Beleza, então, tudo esse devaneio, porque realmente, assim, você vai falar assim Agora ele enlouqueceu, mas não Eu sou louco? Eu sou louco Eu tô louco? Não, eu sou louco Eu sou louco? Quando eu falo isso, eu sou louco Eu sou louco? Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Eu sou louco? Eu tô louco? O que que tá os caras, então, lá? O que que eles tá? Nossa, o que que é isso? Ó, agora o que acontece? O Brasil está vivendo uma crise hídrica Se vocês assistirem esse vídeo no momento do lançamento Talvez você ainda nem saiba Talvez você esteja numa área privilegiada da nossa geografia Que ainda não tá ficando sem água, porque tem vários lugares por aí no Brasil Que dá cinco da tarde, maluco, não toma mais banho É o sonho da Fitube Nada a ver, por quê? Pra falar franqueta, ela tá quieta, mano Deixa ela Mas se você tivesse assistindo esse vídeo daqui dois meses Eu não preciso falar nada Relaxa que já tá sem água, né? Tá pra acabar a água, né, rapaziada? Vamos combinar Acabou a água, né? Vamos, vamos, né? Acabou Como assim? Tô com sede? Não, não tem água O bagulho é Mad Max Já era Não tem mais Sefni A galera lá do Ministério de Minas e Energia Seria a responsável aí, né? Por administrar aí as nossas Coisas essenciais aí para a existência do ser humano Eles teriam entrado em contato com ninguém menos do que a galera lá do Instituto Cobra Coral Que é um grupo Que é um grupo de médiums Tá ligado, médiums, né? Por exemplo, médium famoso lá É João de Deus Que tem o pau médium Tipo assim, eu sou, eu sou, eu sou o caminho Mas o pedágio é minha rola Nossa, pra quê? Chico Xavier foi um velhinho gente boa Inclusive, você sabia que eu tenho ligação Eu tenho um grau de separação com Chico Xavier Porque eu tenho uma família arminha que tava lá sentada do lado dele ali O abraço direito de Chico Xavier O pessoal da minha família é dos espíritas Por isso que eu não costumo zoar muito Eu evito pra evitar o mal estar, né? O lado evangélico da família já não fala comigo Se eu falar mal dos espíritas também Eu vou ser desertado A galera do Ministério da Magia Ministério da Magia, né? Porque se for pensar Seria o Ministério mais adequado pra falar Que o Cacique Cobra Coral, né? O Ministério das Minas e Energia Eles teriam feito uma reunião na semana passada Com um grupo de médiums Que teriam acesso a uma figura chamada Cacique Cobra Coral Um cacique desses do tipo americano, velho oeste, bang bang Sabe? Tipo o touro sentado Eles têm geralmente um cachimbão fumando Um can que monstro Um cacique Cobra Coral seria uma entidade Que pode controlar o tempo, né? A chuva, tá ligado? Tipo a tempestade do X-Men Ele é o cara que fala assim Não, chove ali, não chove aqui, entendeu? E não é novidade esse lance da relação Do estado brasileiro Conversando com essa entidade Porque o FHC teria conversado com ele lá nos anos 90 Teve a galera da gestão do governo do Serra Que teria conversado com ele O pessoal do Rock in Rio Teria contratado os caras Pra falar assim Tem como falar pra não chover? Tem como dar um salve no Cobra Coral, mano? O cara lá no deserto do Papa Legos, mano Ficou no cachimbão, mano Ficou no contra cowboys Assim, eu não posso chover no Rock in Rio essa semana Que eu tô brigando com o Clint Eastwood E sabe o que? O Cobra Coral, ele seria simplesmente A reencarnação do Abraham Lincoln, mano E aqui na ficção Já lutou contra vampiro, inclusive E que na vida real Ele lutava contra os escravagistas, né? Aquela treta lá do Sul do Norte Guerra Civil Daquele que foi assassinado Tá ligado? Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros E que antes de ser o Lincoln Ele foi Cobra Coral Mas antes ele era o Lincoln E antes ele era Galileu Galilei Um dos pais da ciência moderna O cara que é aquele que olhava pro céu E falava Tem umas estrela E a igreja é tipo Como? Não Claro que não Foi Deus que fez nós e acabou Galileu não Mas se chegaram Olha aqui no buraquinho desse Põe na fogueira Mata ele Versão anongrata do cristianismo Tá ligado? É ele mesmo? Eu tô misturando as coisas Qualquer coisa aí Bera a fogueira é bruxo e queima Isso aí tá ligado, né? A resumir Talvez esteja um pouco caótico esse vídeo Imagina, pouca coisa O Ministério das Minas e Energia do Brasil Pra lidar com a escassez de água A advinda de uma má administração absurda Uma coisa que o governo Bolsonaro enfiou no cu, né? Conseguiram enfiar tudo no cu Enfiaram o Brasil inteiro no cu E enfiar a energia elétrica e a água também Enfiaram no cu também E aí os caras simplesmente se reuniram Com uma entidade brasileira Que teria acesso por meio de médiums Ao cacique Cobra Coral Que uma vez em outra encarnação Foi Abraham Lincoln E que na anterior foi ninguém menos Que Galileu Galilei Quer dizer Inclusive ele usou um termo Que me deixou um pouco revoltado É um bagulho tipo Ah, nós somos místicos científicos Então o bagulho não é qualquer coisa Eu fiquei muito empolgado com a história Quando eles falam assim Calma, Julinho, respira E ele Não, que eu não Foi eu tentando gravar esse vídeo Não deu certo Em outras notícias Um pouco menos místicas O bicho tá pegando agora Pros bolsonarinho lá Porque agora tá rolando O papo da tal Da comitiva Dubai Tá sabendo da comitiva Dubai, Bussauro? Tá tendo uma tal de expo Dubai Um negócio ali de empresários E tudo E aí o governo Bolsonaro Mandou simplesmente uma comitiva Com dezenas de pessoas Com o bagulho inflado pra caralho E que vai custar A bagatela de 3,6 milhões de reais Para os cofres públicos Ou seja, pra nós Nós estamos pagando Ah, sério? Porque até o momento O que acontece? O povo tá comendo osso Passando fome E tendo que conviver Com o Covid aqui no Brasil Enquanto o digital influencer Tava em Dubai Eu fico um pouco bolado Eu vejo os digital influencers em Dubai Mas aí a família Bolsonaro Falou assim Quer saber? Vamos meter um Vamos meter uma excursão Vamos meter uma excursão pra Dubai 3,6 milhões no cu do povo E que se foda E que se foda E aí simplesmente A família do Bananinha Que a galera tá chamando Inclusive de Ali Bananinha E os 40 ladrões Falaram Não fui eu Nem vem, tá ligado? A Linanete também A galera falou assim Ah, ele tá vestido Não, calma Vou ter que falar Da história antes Calma, respira Linanete Aí o que acontece? Ele Bananita Esposa e filha Tiraram uma foto Estilo sheik árabe Tá ligado? A foto teria custado Quase mil reais Só pra fazer essa foto Tá bom? E foi nós que pagamos Não esquece disso por um minuto E aí a galera Tá vendo essa foto dele Vestido de sheik E falando assim Sheik, bananinha Milk shake de banana Eu estraguei Estraguei o delivery Dessa piada E aí o Bananita Inclusive Disse assim Vim pra cá Pra trazer empregos Para o Brasil Não morta por dentro Tá a pessoa Que gosta de ver Uma foto Ali banana Viajando pra Dubai Neste momento Todo mundo na merda Os caras tá lá A CPI tá acabando Agora também Não tem mais Tô com um pouco de medo De faltar pauta Você não tá com medo não O Bassauro Que é verdade Tamo sobrevivendo Sem a CPI também A gente acha que não Quando é assim Acabou Nossa Não tô falando Nada com nada Aí também A gente acabou não comentando Na semana passada Do vídeo do cara Que rasgou as revistas Estué lá Tenho que fazer uma menção honrosa Pra semana Que foi o maior gênio da história A revista Estué Pra quem a gente não deve Purar mão no fogo De maneira nenhuma Tá bom São um bando de filha da puta Cusão do caralho Mas agora convenientemente Eles postaram a capa Bota aí a capa na tela Aí ó Do Bolsonaro Sendo comparado com Hitler Não são os primeiros a falarem Nem serão os últimos Você quer que não compare O bolsonarismo ao nazismo É só o bolsonarismo Parar de agir que nem o nazismo Que as pessoas param de comparar É um bagulho simples Não precisa nem falar Que eu cobra coral É só você mesmo Tá na sua mão o poder Viu Bolsonaro É só parar de ser nazi Que a galera te para de chamar de nazi Aí o cara foi lá E protagonizou Uma das cenas Mas isso já tem uma semana né Quem não viu isso ainda Alguém não viu essa ainda Aí bota aí Melhores momentos É isso aí então Vamos embora Bubassauro Deu pra gente se divertir Ah deu pra Deu pra Se você Na moral A pessoa que fala assim Não Eu assisti do começo ao fim Não esbocei uma sonrisa Tá mentindo Eu não tô falando nem por Ah porque eu sou muito engraçado Porque eu sou louco E aí A pessoa fala assim Ah louco Sei que você tá rindo As minhas custas Você não tá rindo comigo Você tá rindo de mim Não tem problema nenhum Eu tô aqui pra isso É isso aí mesmo Então a gente se vê Na quinta-feira Certo Se você ativar o sininho Aí se inscrever no canal Você não perde E aí tá 3x3 Vai fazer um monte de vídeos Muito obrigado Pela sua audiência Pela sua paciência Por ser essa pessoa Maravilhosa E tchau